Música Olá, boa tarde, boa tarde também pra você telespectador. Olha isso mesmo, o Tiago Souza Santos, de 19 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Mas o que chama a atenção é que apesar da pouca idade do rapaz, ele já tem uma extensa ficha criminal. Para saber os detalhes dessa ocorrência, eu converso agora com o doutor Caio Martinez, que é o responsável pelo caso. Doutor, onde e o que exatamente foi apreendido com o Tiago? Boa tarde. A Polícia Civil realizava trabalho de campo, investigadores narcóticos investigavam trabalho de campo, nas imediações do estádio municipal, quando avistaram o Tiago, que já é conhecido da Polícia Civil, andando em atitude suspeita, motocicleta. Imediatamente realizaram a abordagem dele, encontrando em seu poder, dentro do bolso, 18 porções de maconha destinadas à venda. Elas já estavam embaladas e prontas para a venda? Sim, embaladas, prontas para comercialização. Ele no ato já admitiu que estava traficando essa droga ou tentou negar? Ele alegou que todas as porções de droga se destinavam ao consumo próprio. No entanto, apesar dessas alegações, a gente, dada a expressiva quantidade de droga que foi apreendida, a gente autou ele em flagrante por tráfico de drogas. Agora, ele já tem uma extensa ficha criminal, né? Já possui antecedentes criminais? Sim, possui passagens, tanto pelo crime de furto, quanto pelo crime de roubo. No caso, ele foi detido e foi encaminhado para a cadeia. Tinha mais uma pessoa com ele? Foi feito o procedimento dele, o flagrante, e depois ele foi encaminhado para o presídio local. Havia um outro rapaz com ele, que era o condutor da motocicleta. Esse rapaz foi autuado por porte de droga para uso próprio, para consumo pessoal.